Rapaziada, estou eu aí na área Fazendo o que? Transmitindo o assassino Euclides Eu chego ao fim da trilha Eu não sei se a câmera está legal Porque eu não estou conseguindo Buscar aqui, amor Levando-me cada vez mais para a escuridão Hoje encontrei a verdade Que minha redenção está nas cinzas Que preciso queimar o passado para corrigir as coisas Antes, um assassino Hoje, seu perseguidor Eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos Era eu que estava vendo, borrão O ar está quieto E eu sou um caçador Assino Creed Rogue Vamos rolar Porque afinal eu dei conta Eu não joguei esse jogo Estava um tempão a fim de comprar ele Foi na época que eu comprei Na época que ele saiu Eu fiquei entre compro ele ou não Para proteger 60 Estava querendo comprar o One Acabei não comprando E aí quando eu vi Já era Ele estava saindo E aí eu não estava Não tinha comprado ele Bom, mas a gente já começa com esse aviso aí Parabéns Em reconhecimento Com as suas ações A gente já fez os anteriores De Assassin's Creed Você recebeu o traje de Altaí Equipe ou a partir do Cabine do Capetão Ou do Armazém Geral Continuar Parabéns Pelo reconhecimento De as suas ações De Assassin's Creed Você recebeu o traje de Ezio Ezio Equipe ou a partir do Armazém Geral Beleza Também fez o traje do Conor Conor MacGregor Não, não tá falando MacGregor não Tá Do Conor Fala Fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla-fla Ó, do Ebloard também Meu parceiraço No Xará Arno Também Olha, moleque Cheio de traje Eu tô bonito Eu podia ir na O Prey Ó Aqui Eu acho que vai cair a transmissão Então Se cair a transmissão Se pausar Não, olha Ele entendeu que o Play Olha, ele entendeu O Play é jogo, rapaz Que legal É um App Então eu tô Continuando ao Play O Prey Interessante isso Eu tenho um monte de pontinhos Na O Play Vou ver se eu não vou gastar demais E vou comprar uma besteirinha Ou outra Sabe lá De repente eu compro um Trocinho Legal No meu saci Neuclides O meu saci É o Clides Ah Pensei que não ia carregar O Prey Ia ser o Prey Em vez de o Play O You E o Play Podia ser o We Play Né? Nós jogamos Nós nerds Nós jogamos Legal, né? Não Puxa Chato Vocês não me amam Olha Navio personalizado E pistola Adquiro recompensa Agora Recompensas Navio personalizável E pistola Só tem isso Ah tá Eu posso receber o Navio personalizado Gostando 40 o Play Conjunto de Katana Akisashi Ah, o Akisashi Aquela espadinha menor Que vem junto Traje matador de assassinos Hum, legal Tema Personalize Não Porque aí sim Olha, eu vou pegar isso Hum, troco Vai dar 20, 30, 50, 90 pontos Eu tenho 1000 Não vai me fazer falta E o próprio jogo vai me dar alguma coisa Com certeza no decorrer do jogo Eu devo ganhar Quer ver, ó Ações Caçador de conquista Completo todas as ações Clube Fábio Tenho todas as recompensas Assassino Pudrug Aqui, ó 10 Primeira memória Segunda memória 30, 50 Já tem 60 pontos Aí Complete a última memória Já teria 60 Já teria 100 Gastei 90 Já tô no lucro Vou voltar Pro jogo E tô bacana Eu acho Que eu estou Me escutando Lá vamos nós A conectar o servidor Do Ubisoft E já vamos Começarem A Assassin's Creed A todo mundo Bom, vocês já devem ter percebido Que eu tenho uma coisa De um jogo no mundo aberto Completar tudo Que tá Em volta Pra depois fazer história E é isso também Que eu gosto de fazer Em Assassin's Creed Que eu gosto de fazer Aqui como é O rude do jogo Pra ver se Bote-papo Não vai atrapalhar muito O chatozinho Que tá ali E aí Vamos ver Como vai ser Afastar minha lâmina Da carne dos inocentes Esconder-me À vista Jamais comprometer A irmandade Dos assassinos Esses são os dogmas Do credo Os princípios Que eu costumava Seguir Eu era jovem Na época A guerra Dos sete anos Estava Eu jamais imaginaria O que o futuro Guardava para mim E nem o preço Que eu escolheria pagar Meu nome É Shay Patrick Vormack Esta É a minha história Se ele corresse Eu adoraria Lembrei Como é que É com gatilho Bom Lenha não Nos faltará Pelo menos Admita Eu quase te venci Quase não conta Sei Além do mais Não Eu faço a minha sorte Leon Dizes isso há anos Mas fazes pouco Para demonstrar Ou gastarias tempo Saindo de enrascadas Ou sabes Os problemas gostam De me seguir Vamos voltar sim E faz Vá E sua tripulação Encontraram problemas Quem diria Que o encontro Com o contrabandista Acabaria mal Ainda não entendo Por que não podes me dizer O que estamos fazendo aqui Porque o chivalier Decidiu não te contar Pensei que éramos amigos Lindo Nós somos Mas isso são negócios Não te dizem respeito Nunca persiga um cara Numa árvore Se o cara vai parar Na hora do teu salto Entendeu Porque é um Felu da mãe Dá aquela Travadinha Básica E deixa você se Estabacar no chão Isso não é parceiro Estou rápido demais Só estou ficando De olho em ti Para caso Tu caias E te machuques Rápido Não é bom Deixar os chivalieres Pera Merda Onde estão Aqueles idiotas Aqueles idiotas Deixar a gente Mas que Onde estáis Vós dois Estávamos caçando O que aconteceu Meus homens Foram atacados Por uns marujos Ingleses Ora Capitão Joseph Não conseguiste Derrotar todos Sozinho Como sempre Dizias poder É Capitão Luiz Joseph Coutier Chevalier De la Varrantrie E estás sonhando Se acreditas Que treinamento Te faria Um verdadeiro assassino Sabes O que isso quer dizer Quer dizer Ser responsável Por uma tradição Antiga e orgulhosa Quer dizer Obedecer ao teu mentor Sem questionar Como mais garantiremos Liberdade Para a raça humana Palavras bonitas Chevalier Mas não me sinto Muito livre No momento Bora Então sente Estirado Ai Celcim Glório Fazendeiro De repolhos Estúpido Celcim Glório Fazendeiro De repolhos Estúpido Vem 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 Cavaleiros Vinde Temos um inimigo Temos um inimigo comum E acredito que esteja próximo A marinha real Atacou minha embarcação E forçou meus homens A fugirem Estamos perdidos E o pior É que os contrabandistas Com os quais nos encontraremos Foram presos Libertaremos os contrabandistas Trata os teus feridos Isso Porra da Pegue isso Precisarás Toma cuidado Cheio A marinha real Estará nos esperando Lembra-te do treinamento Pronto para ensinar eles a missão Eles não tem a menor chance Nada mal Fala antes que eu estoure teus violos Ficai de olho rapazes Os copasas deles ainda estão por aqui Lá vai ele de novo Verme-te do treinamento Vscrava-te do treinamento V רק Vcra vigúr Vcra bao Vcra 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 X Vcra X I Vcra I Vel Vcra Eu não vou falar dos melhores ataques não, mas... Deus do céu. Você! Você está morto! Perfeito. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. Boa caçada, rapazes! Assunta o navio pra vocês! Ele não é pai, o barco! Cadê esse baú? Ele! Sempre bom ganhar um din din! Né? Din din din! Vamos fazer a maldade... Começamos a maldade... Eu tenho a impressão que eu continuo jogando o mesmo jogo. ... 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 A bola já está aberta, não preciso abrir o bolo de novo Bola caçada rapazes, façem o queimar, aponta o navio para sair Ha ha, eeeh, eeeh Desce aí maluco Eu tenho um tiro claro Ele é meu Eu tenho um tiro claro O que é isso? Agora eu também liguei, faz frio né Em me sights Ele está em me sights Eu tenho um tiro claro Eu tenho um tiro claro Eu tenho um tiro claro Faster, não vamos perder ele É a impressão minha que os caras falam inglês porque eles falam inglês A машina Eu tenho um tiro de seguida Fala de mesmo Fala de menos Fala da menos Fala de restar Fala de resto O que é? O que é? Eu estava guardando esses para ti Muita gentileza Talvez tu não sejas completamente inútil, Cheio Falando em inútil Esses otários não irão mais precisar desse navio Vou roubar de caminho Merta Se quiseres, Cheio Ele é teu Agora leva-me ao meu navio, sim? Ouviste-se, Valia Este navio é teu, Cheio Vai Assume-se Alguns dos homens que libertasteis de um dar um ser mais Darão uma boa tripulação Tenho minhas dúvidas sobre o seu capitão Mas depois de mim tu és o marinheiro mais experiente da Irmandade, Cheio Além do mais Um navio a mais não faria mal Mesmo um neste estado Ele é meu, certo? Meu próprio navio Tua própria pilha de lixo, hein? Vá Uma demão de tinta E alguns canhões novos Ele não fará feio navegando nos sete mares Podemos começar? Capitão É claro, Leon Idiotas Ele está acabado Mas ainda boia E o nome dele é Morgan Morgan A tola rainha das falas que arruinou Merlin, o sábio Oh, é perfeito para ti, Cheio Morgan era uma deusa antiga A rainha da guerra e da escuridão Ela colhia as almas dos guerreiros caídos Perfeito mesmo Abrir suas asas ao vento E só velas Aliviar os maus Vamos levar Não, mas não provávelmente Meu Deus Meus maus Eles vão afundando Coloquemos o Boring a prova, Capitão Shane Preparam para a batalha, homens Carta, que assim é lá Soltar velados no pasto de rola! Parai, os rapazes! Vamos! Vem lá, cápia! Autos o sinal, capitão! Está se quebrando! Estou fazendo um pedaço? Faz alguma coisa! Eles estão cercando! Noi, senhor! A porta dela! Ele aguenta! Adiante, capitão! Vamos! Ação é faiu para nós, capitão! Pronto para disparar, senhor! Ação é faiu para nós, capitão! Vamos! Pronto para acertá-los, senhor! É um longo caminho para casa e temos que parar, rapazes! Cantar com vontade, rapazes! Chevalier nos aprovou! Como é que é assim? Naveguei, papum, afundei! Não, afundei os outros, eu não, né? Que curso desejas que eu estabeleça, senhor? Está na hora de relatar, tudo aumentou, não achas? De fato, capitão! Sabe as palavras! Ah, um assassino trilhou! O que diabos tu fizeste? É algum tipo de vírus dormente? Merda, espera! Vou te tirar daí logo, logo! Desculpe pela saída brusque, fone funcionando, confere! Você estava num ânimos... Ânimos, sim! Estava acessando um arquivo de memória genética de Shay Cormack no Helix com ele! Você trabalha para Abstergo Entertainment, lembra? Não ligou os pontos ainda? A sua sessão causou algum problema que está afetando o prédio inteiro! É bom a gente achar a chefe! Você não esqueceu que tem uma chefe, né? Melanie LeMay, a chefona perfeccionista! Aqui, pegue seu comunicador, caso você se perca! Agora vamos embora! Me siga! Depressa! Esse caos é totalmente culpa sua, caso esteja se perguntando! Vai ficar tudo bem, gente! Não percam a calma! O que diabos está acontecendo? Um arquivo de Shay Cormack estava armado com algum tipo de vírus! O seu trabalho é impedir essas coisas! Precisamos conter essas memórias genéticas e então destruí-las! Não! Isolá-las! Eu quero estudar essas memórias! Mas... Com respeito, Sra. LeMay! Isso não foi um pedido! Você ouviu ele! Que seja! Preciso da sua cabeça ouca emprestada! Tudo bem, Sra. LeMay! Ah, olá! Isso pode parecer estranho, mas você vai trabalhar para... Empreinteiros que contratamos para, sabe, melhorar nossa segurança! Sra. Otzerberg e Sra. Violet de Costa! Me chame de Violet! Tenho que ver nosso pessoal e preparar um comunicado para a imprensa! Faça o que eles mandarem você fazer, ok? Vai, Timmy! Que isso não é um pedido! Tecnicamente, você não é responsável por isso, mas... Foi você que deixou o vírus entrar! Então, é justo que me ajude a removê-lo! O Sr. Burg quer que a gente reviva as memórias genéticas do Shea! Para isso, precisamos acessá-las pelo Elix! Está desligado! Precisamos reiniciar os servidores principais no porão! Hum, tá! Cara, quem projetou esse vírus é um gênio! Ele não só restringe nosso acesso à nuvem, como é feito para foder os outros sistemas operacionais que regulam as funções do prédio! Que língua é essa, mulher? Melanie, os elevadores não funcionam! Estamos presos nesse andar? Tentra de escada! Merda! Sim! Mandarei as equipes derrapar agora! Tem um servidor diário funcionando nesse andar! Vai ter que servir por enquanto! Agente da Costa! Quero atualizações regulares do seu progresso com as memórias do Shea! Por quê? Até onde eu sei, ele é um ninguém! Se Shea Gormack for quem eu acho que é! Então, esse contratempo temporário pode nos dar uma recompensa inesperada! Continue até a sala de servidores nesse andar! Fórmula sabe nada! Está vendo um sinal de wireless ficando? Ótimo! Agora você pode acessar o sistema! Depois de restaurar o servidor, conectarei sua estação de trabalho ânimos ao Helix! Em teoria, se você alinhar os raios aos segmentos do núcleo, deve resolver o problema! O problema é que você precisa mover os círculos de forma que cada segmento seja ligado por um raio! O importante aqui é a palavra cada! Um raio e somente um por segmento do núcleo, ok? Quando tudo estiver ligado direitinho, o sistema vai reiniciar! Entendeu? Experimente! Vamos lá! Gira o anel! Mostra o tutorial pra mim! O raio é melhor! Transparente, refrator, refletor e divisor, ligando o núcleo! Se um segmento do núcleo estiver vermelho, significa que um ou mais raio, duas ou mais raio estão... Então, se ele tiver zuzu, ele está ligado com a... Ah, entendi! Entendeu? Fácil! Bom trabalho! Esse núcleo não foi muito complexo, mas reiniciar o hardware avançado do prédio todo vai ser bem mais trabalhoso. Ah! Nada como quebra-cabecinha pra começar a jogar! Pelos assassinos, vocês acreditariam que Al Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou com os templários para adquirir uma maçã do Éden. Eu, pelo contrário, vejo um líder astuto e sagaz. Um homem que usou seu melhor assassino, Altair Ibn Lahad, para eliminar seus conspiradores, para ficar com a maçã... ...e conseguir garantir a paz mundial. Apesar de sabermos inequivocamente que Al Mualim não era um templário, acho interessante que sua visão de paz estivesse mais alinhada com a filosofia dos templários do que com a dos assassinos. No passado, ambos os lados tinham o mesmo objetivo, a paz. Nossa única diferença era como escolhemos alcançá-la. Se Al Mualim não tivesse sido morto por Altair e pudesse terminar seu plano, talvez não estivéssemos lutando agora. Foi somente depois que Altair reformou a imandade com seus novos ideais de livre-arbítrio que o conflito realmente aumentou e se espalhou pelo planeta. Pois se o chamado sábio da montanha pode ver as coisas do nosso ponto de vista, certamente o mesmo pode ser dito dos assassinos. O problema é que quando você retém corrupção, como ele falou. Pelos assassinos, vocês acreditariam que Al Mualim foi um grande mentor que foi corrompido pela ganância e que ele conspirou... Ah, certo. Bom, eu não sei se era pra você ter visto isso. Apenas, ah, volte pro seu ânimos. Com os servidores online de novo, você poderia teoricamente restaurar as estações dos seus colegas de trabalho se, sabe, quiser ajudar e poderia teoricamente encontrar mais recompensas digitais se, sabe, tiver interesse nisso. Sei como dizer isso adequadamente, então, por favor, não pense que algo pessoal ou um reflexo do seu trabalho. Você é uma estrela, olha, mas... Acho que ia fazer um filme virtual inteiro sobre... Laureano Torres é uma ideia mais entediante que já passou pela minha mesa, desculpa. Olha, assim na lata, mano. Seu colega deixou cair o seu comunicador perto do elevador. Se você achar coisas assim por aí, pegue-as. Podemos encontrar pistas de quem fez isso. Agora que você desbloqueou as memórias de Sheikomak, estamos à beira de uma grande descoberta. Sei que você deve ter perguntas sobre seu novo trabalho, ou sobre mim. Por ora, direi apenas que a história do Sheikom tem as respostas. Sheik, levará você a um entendimento superior. Ah, nós temos quatro anéis e esse anel aqui. Ui, ah! Ui, ah! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Miles ressurgiu no final de 2013 E confirmamos seu envolvimento Quando os assassinos Sean Hastings e Rebecca Crane Se infiltraram na Bisterbo Entertainment, Montreal Tanto Miles quanto Banks continuam foragidos A agente da costa configurou o plexo de satélites Akashic Para varrer o planeta em busca de rastros dos assassinos Ainda não os localizamos Bom Contador desligado Você precisa de um nível de autorização maior para entrar nessa área Uma desimpressora Eu quero ir na minha estação de trabalho Mas eu não quero ir na minha estação agora Eu quero ir na estação dos outros Que é para já rastrear, cravicular Já fazer uma fofoquinha básica Tem muita agente de segurança aqui em cima Eu não gosto de segurança Segurança do armário é perigoso Eles atiram Matam gente Opa Opa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ali tem piratinhas. Bonequinhos de pirata. Ah, que gracinha. Ali é a cafeteria. Alguém esqueceu uma parada aqui. Tchau. 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 Aquiles! Adeu Ale! Como vão as Índias Ocidentais? Temo que muito ruins. Teu semblante me diz que devemos discutir isso. Vem. Quem é o visitante? É Adeu Ale. Era um escravo que libertou a si mesmo e a centenas de irmãos nas Índias Ocidentais. Esse homem é a encarnação do credo. Entendo. Vem treinar comigo um pouco. Em breve. Tenho outros negócios antes. Conta-me o que aconteceu, velho amigo. Foi terrível, Aquiles. O chão tremeu e as ondas chegaram com força em Porto Príncipe. Quantos se perderam? Milhares. Nenhuma família passou. Ainda estás aqui? Encontra algo para fazer ou eu te arrumo alguma coisa? Mas o homem... Sua tarefa antes do terremoto atingir? Não tenho como saber. O Andrade não foi encontrado. Era um fugido forte. Um dos melhores aprendizes do Mancada. É uma pena. Então não sabemos se ele encontrou o lugar. É. Mas se havia um templo debaixo das ondas, duvido que ainda esteja de pé. E os artefatos que mostraram o caminho? Poubados. Os templários invadiram... Os creto e a caixa precursora. Eu os persegui no mar, mas perdi seu rastro quando chegaram em Nova York. Temos que pensar no que fazer a seguir. Eu acho que o Leon está te esperando. Já falaste com ele? Eu acho que a senhora Hope estava te procurando. Estás atrasado. Hope? O que eu perdi? Apenas a primeira hora de treino. Estamos sempre treinando, Kezeguase. Apenas a fazê-lo. Poupa tuas palavras. Shen detesta progresso tanto quanto gatos detestam coleiras. Ei. Uma pena. O garoto tem tanto potencial. Mas tão pouca disciplina. Certo. Certo. O que queres que eu faça? Muito bem. Então, qual o desafio hoje? Atirar reto e certeiro. Aqui. Podes usar estas. Estas são para ti. Bom, quero que tu tenhas algumas chances de acertar. Vamos. Atira nesses altos. Podes ir com calma, mas não demais. Temos mais trabalho depois disso. Carrega. Qualquer um pode acertar alvos estáticos. Vejamos se consegues em movimento. Vamos. Mais rápido. Vamos. Mais rápido. Vamos. Mais rápido. Vamos nós. Vamos. 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 Vivoré. Vamos. 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 O tempo está acabando. Tu és melhor do que isso, Shay. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Tente de novo. Vamos mais rápido. Muito bom, Shay. Continua assim. Viu? Está bom. Estás indo bem, Jay. Mas não te aborreças com os outros. Eles querem o teu bem, embora não demonstrem. Então, tá na hora de aprender. Agora vá. Estava na hora de aparecer. Eu jamais deixaria uma dama esperando. Não sou uma dama. Não te esqueças. Sou tua instrutora. E melhor que tu. Bom, parte disso é verdade, pelo menos. O que faremos? Estudar várias formas de tirar uma vida. Vós dois aí. Ser desúteis e observar o Shai. Consegues matar sem ser notado? Tu certamente sabes como te virar por aí. Vai para um lugar, Shai. Matar pelo ar é a forma mais eficiente. Bela forma, Shai. Muito bem. Estou surpresa. Ataca a partir da esquina e teu ovo sequer saberá o que o atingiu. Eu te vi. Eu o vejo. Ali. Fica abaixado e dentro da moita. Ser paciente e talvez tu pegue teu alvo. Muito bem. Estou surpresa. Foste melhor do que o esperado. Tuas habilidades melhoraram mesmo, Shai. Oh, não fique tão cheio de si. Aprenda com o que joga joga e o que joga joga waga. Esse não é um nome, né? Isso é uma tentativa de você não conseguir falar. Shai. Segue-me. É hora de aprenderes a sobreviver na fronteira. Acho que estou me virando bem por enquanto. Pode ser. Mas posso te ensinar mais coisas. Não, 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 não. Está na hora da caçada. Ah, localizei. E aí? Usa todos os sentidos para encontrar a presa. E aí? Se inscreva no canal. 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 Já invadiu a parada. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 O panorama está ali e é lá em cima. Um dos fragmentos de ânima que eu achei... Um dos fragmentos de ânima que eu achei... Um dos fragmentos de ânima que eu achei... Só que isso é um estresse hein... Ah, sai, sai, faz o que você... Ah, sai, sai... Não, sai, sai... Eu posso atar ele daqui! PORRA! Eu posso atar ele daqui! Não! 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 Eu não ia atacar você! Eu juro! Eu só tava querendo chegar aqui! Eu não ia atacar você! Eu juro! Eu só tava querendo chegar! Saber como é que eu chegava ali na parada! Mas vocês viram com essa ignorância toda! Entendeu? Ignorante! Tá aqui na boa passeando na parada! Os caras já vem com ignorância! Quer dar soco? Tiro? Não é assim não! Olha! Ele não sobe! Tem um galho ali! Não sei se eu... Tem galho ali! Tem galho ali! Sobe! Sobe! Sobe na árvore! Cabeção! Tá pensando o que rapaz! Aqui é assassino crido! Aqui é Saci Euclides! Seu Saci Euclides! Cuspa! Cuspa lá embaixo! Cuspa lá embaixo! Ah não! Entrou! Cuspa na cabeça do Zezinho! Cuspa na cabeça do Zezinho! Olha! Diz que aqui é uma área de Castores! Cuspa na cabeça do Zezinho! Ali eu cheio o fragmento! Já foi! Comigo é assim! Deu o Bob! Eu uau! Já foi! Comigo é assim! Deu o Bob! O uau! O Bob! O Bob! O Bob! O Bob! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Não! Já deu pra subir, sobe! Sobe, cabeça estalhada do Homem das Neves Não quero ser Não quero ser E continuo, ele vai ganhar Não quero ser Não quero ser Não quero ser Foi mal, foi mal Bobagem é minha Por que que vocês estão atirando em mim? Muita cambada de fela da puta Vem, não quero ser Vem, não quero ser Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não queremos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não, tu não vai descer agora não, para de onda Tá bem Não, tu não vai descer agora Além de tudo é burro Não sai da água Não, tem duas cartas de guerra ali Não, tu não vai descer agora Malu, tu começa a não ver nada, é muito louco isso Não, 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 não Não, não, não Fala, Fala, Fala. O que é isso? 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 O que é isso?